Música Vandinho Aí o Abuda, boa bola, boa passagem, Valber Gol Tá na rede Que tirambaço lindo Foi ele mesmo Valber, número 10, perna esquerda Também bem o Batista ali Prefere o toque pro Valber Olha a jogada do Valber Cruzamento Gol Do Havaí Mas o time todo correu pra abraçar o Valber Meio gol pro camisa 10 do Havaí Que jogada do Valber Dá pra acreditar, meio gol pro Valber, não dá não, Lino? Um pouquinho mais, Giovanni, posso? Pro Vila Nova 2x1 e pro Corinthians por 3x2 Olha o Havaí, Valber, batou Gol Do Havaí Valber A bola caiu no pé do craque do time Mandou pra rede Aqui no Havaí, como o Elton bem disse, em 2004 e em 2007 2004 foi o ano em que o Havaí quase subiu Olha o passo, olha o passo, Valber 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 O segundo dele no jogo, 8 minutos, segundo tempo Ali com as suas chuteiras amarelas Valber Passou e passou bem Olha o Valber, cruzamento pra área A chance é boa, Juliano bateu Valber Valber vai experimentar de longe Vamos ver quem parte pra bola Autorizado, partiu pra bola Valber mandou Gol Do Havaí Valber Valber Uma cobrança perfeita Valber na cobrança Mandou direto A bola também cobrindo o Nené que é de novo Ele deu um tapa e mandou pra escanteio Tem cobrança de falta o time do Havaí Vai pra cobrança o Valber Vem bola pra área Vem bola pra área Vem bola perigosa Gol Do Havaí Valber Marquinhos Valber Na velocidade Vem bola Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau